Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje o CP Responde número 30. Como toda segunda-feira após prova, vocês podem ver que eu estou um tanto quanto cansado. A gente cansa. A prova foi no sábado e é sobre ela que eu vou falar. A meia de Natal, a meia maratona de Natal, acho que é um dos maiores eventos que tem, pelo menos na distância de 21 quilômetros, ali do Nordeste que eu estou ciente. E foi uma grande prova, foi uma prova bem interessante. Para o Brasil inteiro, que normalmente é com quem a gente está falando aqui no Corrida Perfeita, as pessoas não conhecem muito bem essa prova que é realizada lá em Natal. Essa foi a nona edição dela e é uma prova muito bem organizada. Porém, contudo, acaba se tornando um grande encontro nordestino. Eu que já sou quase um cidadão nordestino agora, é a terceira vez que eu dou um pulo no Nordeste nesse último mês, mas é sempre um grande prazer e uma grande satisfação poder encontrar esse povo tão caloroso e tão receptivo com o Corrida Perfeita. Dessa vez tivemos uma experiência diferente lá na Expo. A gente levou uma esteira para a Expo para fazer a análise do movimento, para que os atletas pudessem se observar correndo e entender um pouco melhor do que se trata o tal do Corrida Perfeita, essa metodologia de como as coisas se encaixam, ajustam, como você pode sentir uma corrida mais eficiente, uma corrida mais leve dentro de uma mesma velocidade. Isso foi bem interessante, eu acho que essa perspectiva também foi positiva para quem pôde se sentir na pele sobre o que é que a gente está falando. E eu espero que a gente possa levar isso para outros eventos, outras provas, para a gente também melhorar esse contato com o público que só vê a gente na internet e que muitas vezes não entende muito bem o que a gente está falando de verdade. E lá, de forma prática, a gente consegue explicar e demonstrar o que é essa corrida mais eficiente. E foi bem legal essa oportunidade que a gente teve lá na Expo da Meia de Natal. Foi bem bacana. Eu peço desculpas para todos os que passaram lá na Expo, até mesmo que me encontraram na corrida, que não tiveram suas expectativas atendidas, as expectativas dela por ter me encontrado. Eu acho interessante que às vezes as pessoas acham que eu sou um super-herói, que eu não sou um super-humano, não, eu não sou um super-humano. Que eu não sou apenas um ser humano normal, né? E que, por vezes, a gente não consegue atender a todo mundo como gostaria que o fizesse. Mas a gente tem uma coisa que é muito certa na Corrida Perfeita, é a busca. Sempre buscar melhorar e atender melhor a vocês. E, sempre que possível, a gente precisa saber onde é que a gente está errando para a gente poder acertar. E assim funciona também na corrida. Beleza? De toda sorte, foi uma grande festa. Foi bem legal lá participar dessa prova. Foram 21 quilômetros, desafiadores nem tanto pela calor, nem tanto pela altimetria. Estava quente? Estava quente. Na altimetria, foram 130 metros de ganho numa prova de meia maratona. Sobe alguma coisa? Sobe, mas não é tanto, né? Quando a gente parar para pensar no BPC do Conde, que foi na outra semana, lá subia quase 500. Então, você já via a diferença da pegada do sobe e desce na prova. O lance lá mesmo é o vento, final de tarde, quando pega a costeira ali, bate um vento forte. E se você não tiver boas estratégias para se levar na corrida, que é a questão do seu posicionamento do corpo, se esconder atrás... Pera aí que tem um mosquitinho chato aí. Se esconder atrás de um atleta para dar uma quebrada no vento, isso tudo pode te auxiliar. Uma boa estratégia. Onde que você acaba se desafiando muito mais do que só para correr esses 21 quilômetros. São estratégias de onde você acelera, de como você posiciona o seu corpo, como que você refresca o seu corpo, né? A alimentação. Uma prova interessante, que tinha umas bandinhas ao longo do caminho e tinha também o apoio dos populares, por assim dizer, as pessoas que estão na rua vibrando com a galera e curtindo a musiquinha que é rolando. Uma prova bacana. 21 quilômetros. Tinha prova também com 5, com 10 quilômetros. São provas desafiadoras por conta mais disso do que outras coisas. Mas como toda prova, tem sempre alguém que vai achar alguma coisa ruim, né? Mas pelo que eu tenho visto, a galera, o Gabriel, vem tentando evoluir sempre em todos esses aspectos. Tirar os olhos de gato do chão, que no começo ali isso é complicado. Isso tem gente que tropeça, pode machucar. Ainda mais que é muita gente. Foram quase 10 mil pessoas nesse evento. Se eu não me engano, foram umas 4 mil. Para mim é maratona. Não sei ao certo. Beleza? Mas deu tudo certo. Quanto a cronometragem, quanto a disposição de água, o pós-prova também é interessante. Uma festinha. É uma grande festa, né? Uma bunda tocando lá durante muito tempo depois da prova. Foi bem legal. Então, é uma prova que eu acho interessante para quem não é do Nordeste se agendar para fazer essa prova. Porque vai perguntar para a galera de Natal, né? Quem cuida do aeroporto e tudo mais. A galera, acho que era infra-era ainda o aeroporto de Natal. Sei que passagem para Natal tá caro para danar, meu irmão. Eu mesmo tive que descer no Recife para aliviar um pouco o bolso. Peguei e subi de carro do Recife para Natal. E depois fiz o retorno, né? Foi isso tanto que deixou minha viagem muito mais cansativa. Fazer esse rolê todo, né? Mas deu tudo certo. Foi muito bom. Quem sabe ano que vem a gente não volta. Só que agora com voo direto. Beleza? Então, galera. Lembra? Tem o balão aqui das perguntinhas. Caso você tenha uma pergunta sobre meia maratona, 5, 10, posicionamento do corpo. Ou seja lá qual for a outra pergunta ligada à corrida. Bote no balãozinho. Beleza? Que tem uma interrogação. Não no mais da câmera. Eu acho que a galera tá apertando o mais da câmera aí à toa. Mas se você quiser trocar uma ideia comigo, vai. Veja aí. Bota aí e vão nessa. Como faço para não sentir dores na virilha? Jonas, bota essa pergunta no balão. Como todo mundo que quiser sua pergunta respondida. Tô zoando. Tô zoando não. É verdade. Coloca lá no balão. Mas eu vou aproveitar aí dos zonas e responder sobre essa sua pergunta. Cara, são vários fatores que podem fazer você sentir dores na virilha. Porque dor... Por que você sente dor? Querendo ou não, uma sobrecarga que você tá gerando nos músculos, de certa forma, os adutores da sua perna. Na virilha, não sei se é na esquerda ou na direita. Tenta perceber se você tem algum tipo de compensação de lateralidade, de corrida lateralizada. Beleza? Outro ponto seria também a ação da perna cruzando. Isso tudo pode fazer um trabalho mais excessivo nos adutores da sua perna durante a sua corrida. E outro ponto é a mobilidade. Outro não, são dois. Outros pontos seria a questão da mobilidade e também do próprio fortalecimento pra você observar durante a sua corrida. Assim como também a carga do seu treinamento. Que às vezes você botou uma carga, uma... O que eu digo carga? O volume. Aumentou muito a velocidade, a carga interna que você bota no organismo. A velocidade no qual você vai estar exercendo cada distância. Isso tudo pode ser feito de maneira muito repentina e sobrecarregar a sua musculatura. E você sente o peso nos músculos mais fragilizados, por assim dizer. E a virilha pode ser uma delas. Beleza, Jonas? Então, valeu. Vamos agora. O que que apareceu? Pergunta no balãozinho. Então, galera. Por favor, bote sua pergunta no balãozinho. José Maria Matins de Souza. Corre essa prova muito bem, meu amigo. Valeu. Foi uma corrida legal. Alguma dica para as subidas? Sofri muito na meia do sol. Cara, o grande ponto sobre as subidas... Oi, meu amor. Eu vim deixar a tela dela maior. O negócio aí saiu. Saiu? Traz o computador aqui, meu amor. Lives, lives, lives. Eu estou aqui ao vivo e minha filha também está ao vivo ali. Bora, vamos lá de novo. Alguma dica para as subidas? Sofri muito na meia do sol. Cara, o grande ponto da subida é você entender sobre a questão da gravidade. De como que o seu corpo vai se comportar. Uma coisa que eu vi lá muito as pessoas fazendo. Principalmente quem estava cumprindo uma meta de pace. Que tinha os pacers na prova, né? Tinha a galera dos 4,30, 4,15. Dos 4,45, 5. Então a galera aqui ia colocando um pace médio. Só que como você está em um terreno acidentado. Esse pace médio, por conta das subidas. Não necessariamente você deve apertar o passo nessa subida. Beleza? Porque o que acontece quando você aperta o passo na subida? Você vai fazer mais força. Esse é o grande ponto. Quando você faz mais força na subida, você desgasta para manter essa velocidade. Por isso que em provas com relevo, com alto ganho de altimetria. Então, variação na altimetria. É interessante que você... Ah, voltou. Voltou. Tá mandando mensagem. Pronto. É interessante que nessas provas com altimetria, com ganho de altimetria. Você se baseia em outros pontos para, digamos, cadenciar, para você ajustar o seu pace. A frequência cardíaca é um. A potência é outra. Alguns relógios mais modernos já vêm com a potência no punho. Eu, basicamente, utilizo o stride, que é um pedômetro que você bota lá no pé e ele vai medindo quanto de potência. Então, assim, eu ia calculando a minha força para que eu não mantivesse uma velocidade. Sempre que eu chegava na subida, eu perdia a velocidade. Mas eu ia tentando manter a minha potência para não gerar um desgaste muito grande na minha perna. Porque quando eu chegava na descida, eu também acelerava um pouquinho mais. E assim, eu estava ali sempre próximo a galera do ritmo de 4 e 15 na maratona. Os caras abriam. Eu até filmei isso. Daqui a pouco eu vou editar o filme. O videozinho da meia do sol, que eu corri com a câmera na mão. Que eu acho que vai dar para perceber bem isso. Foi até uma dica que eu dei sobre isso. Sobre não manter um pace certo, né? Que eu acho que talvez fosse uma estratégia interessante para a galera dos próximos marcadores de ritmo. É não tentar manter o 4 e 15 o tempo inteiro. Porque chegava uma hora lá que metia 4 e 15 numa subida, cara. Pô, você tinha que fazer muita força. E manter esse pace na subida pode acabar te quebrando na reta, você perdendo a força. Beleza? Então, uma melhor regulação com a sua percepção de esforço. Então, a força realmente que você está aplicando nas subidas vão te ajudar a não se desgastar tanto. Valeu! MR Vemba On. Cadê o MR? Ih, lá, esquerda. Pronto. Como faz para manter a motivação e não parar de correr? Olha, vamos lá, Mr. Vemba. Cara, esse negócio de motivação é uma parada muito louca, né? Porque o que te move é a ação. Por que você vai correr? Eu acho que o ponto principal é você entender o porquê que você está fazendo aquilo. A partir do momento que aquela ação tem uma intenção maior do que ela por si só, ou seja, você não está correndo simplesmente por correr. Você está correndo por uma outra coisa. Seja porque você quer ganhar uma competição, seja porque você quer passar no TAF, seja porque você quer ter saúde, seja porque você quer emagrecer, seja lá por qual for o motivo pelo qual você corre. É você estar bem conectado com esse objetivo, onde que muitas vezes, várias vezes você não vai ter vontade de fazer a corrida para você não parar de correr. É você se apoiar na disciplina. Lembra do Renato que falava que disciplina é liberdade? Pois então, ao invés de você ficar reclamando, se questionando se corre ou não corre, você simplesmente vai lá e corre. Claro, dentro de um proposto, é interessante que faça dentro de um planejamento, porque dentro desse planejamento facilita o seu caminho. Vão ter dias fáceis, vão ter dias difíceis e não vai ser difícil o tempo todo, nem fácil o tempo todo. Justamente para você atingir esse objetivo com a corrida da maneira mais segura e rápida possível. Beleza? Então, entendendo o processo para você manter a motivação, você se fixando bem no porquê que você corre, é um grande ponto. Buscar auxílio, buscar um grupo de corrida, isso também pode te ajudar muito. Que você mantenha a sua mente ligada na atividade, na corrida, em tudo que tem. Sejam os memes, as brincadeiras, as coisas sérias, o papo, a resenha da corrida. Isso tudo te mantém ligado a esse métier, por assim dizer, e facilita para que você dê continuidade na corrida. Se você está com um grupo da galera que não gosta de correr, seus amigos, as pessoas que estão em volta de você, não gostam de correr, você convive muito com esse pessoal, a chance de você abandonar a corrida é muito grande. Você lutar contra a corrente das pessoas que estão ao seu redor se torna muito mais difícil você se tornar motivado. Então você caminhar ao lado, ou então estar junto de pessoas que gostam da mesma coisa que você, facilita a você se manter na rotina, nessa motivação para que você possa cumprir suas tarefas. E seguir pessoas, ter, digamos, exemplos. Eu acho que é interessante a gente acompanhar pessoas, principalmente pessoas reais, que vão nos mostrando que é possível realizar as coisas, né? Às vezes um papo, às vezes uma ideia positiva muda o nosso dia. Então estar ligado sempre em ideias positivas, isso faz a gente se manter motivado também para cumprir a tarefa que a gente se dispôs, para a gente calar um tanto dessa mente, muitas vezes negativa, que a gente tem. Beleza? Espero ter te ajudado. Beleza? Como é que era mesmo? Mr. Mamba? Valeu, cara. Obrigado. Vamos lá. Vou pensar por baixo que apareceu um monte. Alexandre Turubia. Aumentei meu volume e ritmo. É normal dor no joelho? E é no mesmo? Alexandre, depende da proporção no qual você aumentou esse ritmo. Mas pode sim gerar uma carga maior no seu joelho, no qual ele não está adaptado. E você vai sentir esse desconforto, tá? Tenta sempre fazer o seu treinamento acompanhado de um profissional de educação física que possa te auxiliar nessa gradação, gradativamente, aumentando o volume e a intensidade para que o seu corpo se adapte. Também é interessante entender um tanto do seu movimento, para ver se o seu movimento não pode gerar uma carga que, mesmo com exercícios de fortalecimento, estejam sobrecarregando os seus joelhos. Beleza? Então, é interessante você perceber isso. Filma, ah, um joelho só, será que você está compensando para um lado mais um peso que o outro? Você está forçando mais um lado? Então, é o tal do saber quem você é, é o saber como você corre, para saber como você pode ajustar, o que é necessário para tirar um tanto dessa carga do seu joelho. Beleza, Alexandre? Espero ter te ajudado, cara. E se precisar de mais ajuda, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Lembrando que no Clube Perfeita, sem ser o essencial no nosso personal, a gente sempre pede para os nossos atletas enviarem os vídeos de como eles correm, de como eles estão fazendo os educativos, para que o profissional possa auxiliar você no ajuste que for necessário. Porque não adianta você olhar o educativo, achar que está fazendo o educativo certinho e você, na verdade, não está. Então, tem que ter a correção do educativo para que ele possa lhe trazer os benefícios do que um educativo deve trazer. Beleza? Então, vem treinar com a gente. Parará... Peraí... Robson Dornelis, vou fazer uma meia maratona domingo aqui no Rio Grande do Sul. Hidratação na semana da prova ajuda no resultado? Cara, sim. Sim, Robson, ajuda no resultado. Mas a gente tem que lembrar que a gente não é camelo, tá? Então, não adianta você achar que vai armazenar 6 litros de água no seu corpo. Mas umas coisas interessantes sobre até a super hidratação, que tem sido falado muito por agora, é questão de entender que não é só tomar água, né? Você tem que tomar alguns eletrólitos também, que fazem com que você, de certa forma, fique mais inchado, fique mais hidratado para a prova. Você tem um aumento do volume sanguíneo disponível para você fazer essa atividade. Então, são pontos a serem observados. O mais tradicional ainda é beber e se hidratar como se hidrata normalmente. Mas você se hidrata normalmente? O interessante para essa hidratação, principalmente na prova, se não for num local que você está adaptado, que você já conhece, pô, se eu sou daqui do Rio Grande do Sul, a prova é na minha cidade, então a temperatura já está ajustada para mim. Que isso é um grande ponto que é importante. É você, por exemplo, fazer um treino de uma hora, sem beber nenhum tipo de água. Sem beber nada, né? Você se pesa antes e depois você se pesa depois. Mais ou menos vai ser o que você perde de água e o que você teria que repor de água também durante a própria corrida, para você se manter bem hidratado. Outra coisa durante a semana é ver. Às vezes a gente se esquece de beber água, né? É ver a cor do xixi, isso também vai te ajudar muito a entender se você está hidratado ou não está desidratado, né? E buscar. Sempre manter essa hidratação ótima para o seu organismo. Ah, e como fácil para treinar com você? Bom, Robson, cara, você pode treinar comigo, é só acessar o nosso... Qual seria o contato direto para treinar? Bom, acessa o nosso aplicativo, baixa lá o aplicativo e vem treinar com a gente. E aí, caso você queira treinar diretamente comigo, solicite aos nossos agentes. Eu tenho poucas vagas, tá? São restritos os números de alunos que eu atendo. E tenho algumas vagas disponíveis agora para atender os atletas. Tendo interesse, entre em contato com a nossa equipe que tem espaço. Poucos, mas tem espaço ainda para treinar, se quiser treinar comigo. Agora, com os nossos profissionais, fica tudo muito mais fácil. Temos vários formatos que podem encaixar para você de atendimento no plano personal. Beleza? Então, baixe nosso aplicativo, solicita um atendimento, um contato direto de um dos nossos profissionais para que a gente possa te atender da melhor forma possível. Valeu? Obrigado pelo contato, Robson. Machado 1RCG Tem uma meia maratona com altimetria de 150 metros. Preciso treinar muitas rampas. Machado, cara, é interessante você treinar a rampa. Bom, primeiro pela questão da força específica e potência que você pode gerar na corrida. É um treino interessante de se fazer. Outro ponto para você treinar com rampas nos seus treinos para chegar na prova é a questão do posicionamento do corpo e o controle do pace. É você entender em que velocidade você tem que subir, você tem que, digamos, escalar nessa prova. Se você vai ganhar muita velocidade, se você vai diminuir muito, qual o passo. Então, é uma técnica. Então, quanto mais você se aproxima do que vai acontecer na prova, mais preparado você vai estar. Eu falei anteriormente sobre a questão da subida de manter uma força muito rápida, de você manter um pace contínuo durante a prova. Então, a estratégia, às vezes, pode ser diminuir um pouco o pace na subida, diminuir quanto. E você treinando isso especificamente nessas rampas, seja nos seus treinos longos, não só em treinos intervalados, pode ajudar bastante a você ritmar melhor a sua prova. Beleza? Richelima, eu comecei a correr há um ano, corro 5 quilômetros em 25 minutos. Está um tempo bom ou sou? Está um tempo bom. E sou potiguar, corri na meia do sol. Cara, é uma brincadeira que eu sempre faço, Richelima. É uma brincadeira que eu sempre faço. Está bom para quê? Está bom para manter a saúde? Pô, está ótimo. Está bom para sonhar com a Olimpíada? Aí eu acho que não dá não, cara. Está bem difícil. Tudo depende do seu objetivo que você está fazendo. Você está cumprindo o seu objetivo? Então, está tudo certo. Você está correndo com alegria, saúde. Beleza? Agora, dependendo de onde você quer chegar, isso aí pode ser nada. Ou então pode ser muito. Beleza? Tudo depende das nossas referências. E qual é essa referência de está bom ou não está? Aí depende. Mas para uma provinha, o que você pode fazer, como, por exemplo, você acabou de falar que você corre no meio do sol, dá uma olhada lá em como é que foi, qual foi a sua classificação geral, classificação na faixa etária, classificação, né? E aí na classificação você vê se você está entre os 10%, entre os 20%, entre os 50% melhores, né? E eu tenho uma peculiaridade que eu acho que quando você está entre os 10% no geral, você está bem, né? Dessa categoria, dessa prova. Dentro dos 10% você já está bem. Dentro dos 5% você está excelente. Agora, no 1% ali já é elite, né? Digamos assim, já está bom demais. Então, depende do que você está buscando. Beleza? Agora, se você acabou de sair do sofá, você está um ano aí, pô, ficou entre os 50% lá, não sei, vai que você tinha um histórico de atleta, foi atleta de natação durante vários anos. Tudo depende, cara. É muito complicado de chegar e pontuar falando que um desempenho é bom ou ruim. Se você ficou feliz, pode ter certeza que foi excelente e está bom demais. Valeu pela pergunta. Dudu, o que fazer para manter o desequilíbrio do corpo por todo o percurso da corrida? Dudu, cara, é trabalhar bem a sua percepção, né? É você perceber esse momento do desequilíbrio, o apoio. Volta e meia, você fazer um biofeedback, né? Como é que está a sua pelve? Como é que está a entrada do pé? Como é que está a ação do quadril? O movimento dos braços? Como é que está? Como é que está sentindo a corrida, né? É você fazer essa reflexão que por vezes a gente perde na corrida. E ali você vai se corrigindo. Até que você tem que fazer menos isso, né? Que você se veja desequilibrado o tempo todo, sempre que você é a reflexão. Quando a gente está mudando de padrão, de movimento, ainda não está tentando ajustar alguma coisa, a gente tem que fazer isso de forma mais consciente, né? A gente acaba gastando um pouco mais de energia com isso. Porém, contudo, pode ter certeza que vale a pena. permanecer com a frequência cardíaca em VO2 praticamente a metade do treino é algo normal. Vamos lá, Enzo. Dificilmente você consegue ficar mais do que 5 minutos em frequência cardíaca de VO2, né? Ou então, lá no teto do VO2, em zona de VO2, por assim dizer. dificilmente você consegue manter mais do que 5 minutos dentro dessa zona. O que pode estar acontecendo aí é que as suas zonas estão desreguladas. Será que elas estão bem ajustadas, né? Às vezes essa frequência cardíaca aí está fora do que realmente é. Ela foi bem apurada, você fez um teste de esteira no laboratório, um teste clínico, fez um teste de ergo-experimetria, ou você está pegando só pelo relógio, né? A frequência cardíaca do relógio não é tão confiável. E fez um teste para ajustar ou aquilo ali é um preditivo que apareceu de acordo com a sua idade. Então a gente tem que dar uma analisada sobre isso, tá? Algumas pessoas têm a frequência cardíaca mais alta do que outras naturalmente. Isso não é raro, beleza? Acontece. E se você estiver ficando muito tempo nessa zona, eu acredito que sua zona esteja errada. Você não está realmente nessa zona de VO2, beleza? Você pode estar numa zona um pouco mais inferior, uma zona mais limiada ali para baixo, ok? Valeu, Enzo. Espero ter te ajudado. Gabo Carneira. Sou de Salvador, Bahia. O pessoal daqui é sensacional. O Israel, o Tomás e o Gabriel, o treinador, são as maiores figuras. Cara, muito obrigado por mudar minha corrida. Pô, Gabo, eu que agradeço a confiança em toda a nossa equipe, no nosso método. Vamos juntos, lado a lado, rumo à corrida perfeita, cara. Salvador, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, são todos os locais onde a gente tem treinos presenciais, onde você sendo aluno da corrida perfeita, tanto do plano personal quanto do essencial, é uma grande honra e satisfação recebê-los aqui nos nossos treinos. Lembrando que você pode viajar pelo Brasil, que você vai ter os nossos apoios nesses locais. E em breve, a gente vai ter no Brasil inteiro. E vamos juntos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Breno, 360 watts? Por que é tão difícil baixar tempo? Meus PBs permanecem desde 2021. Breno, tem que dar uma olhada em como você está treinando, cara. Vamos ver como é que você está fazendo. Às vezes você não está dando os estímulos corretos que você precisa. Às vezes você não está conseguindo a consistência necessária para dar o próximo pulo. Isso tem que ser observada de pé. Se você quiser realmente que a gente ajude, entra no Clube Corrida Perfeita e vem treinar com a gente para que a gente possa te observar de perto. Beleza? Valeu, cara. Murilo Cortez .90 Pace de 5,50 nos 5 km meta sub 5,30 até dezembro. Bom, bora, Murilo. Acelera. Se precisar de ajuda, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Vinícius Serafim comente um pouco sobre sua alimentação antes dos diversos treinamentos e também sobre o gel de carboidrato. Bom, Vinícius, se o meu nutricionista, o Paulo Mendes estiver me ouvindo agora, ele vai ficar meio triste comigo. Cara, quando eu viajo, às vezes dá uma descambada, desregula tudo. Esse mês mesmo para mim de setembro está sendo bem puxado, está muito difícil de manter uma alimentação ajustada, muita viagem, muito fora da rotina, isso acaba complicando. E acaba que eu não crio uma rotina alimentar para isso, que seria o mais adequado, o mais indicado. Beleza? Então, depende muito dos treinos. Tem treinos no qual eu quero trabalhar um pouco mais a minha, digamos, a queima de gordura, onde eu vou trabalhar com a frequência cardíaca mais baixa, e por vezes eu vou em jejum, treino de até uma hora e meia, às vezes eu não como nada, nem antes, nem durante o treino. Fico só tomando água mesmo. Em outros treinos que eu vou trabalhar com um pouco mais de intensidade, eu acabo aplicando um pouco mais de gel, de carboidrato, em treinos mais intensos para o meu cérebro entender que não está faltando carbo para eu fazer energia, para fazer força. Então, depende muito do treino que eu vou realizar, da prova que eu vou executar e do intuito com aquela ação. Beleza? Esse é o grande ponto. Mas o que eu indico sempre, mesmo não tendo conseguido fazer agora nos últimos dias, é que se busque um nutricionista para te auxiliar com essa rotina alimentar que encaixa melhor para você. Beleza? Bom, eu acho que acabaram aqui as perguntas. José Maria Matias de Souza corre essa prova muito bom, meu amigo. Valeu, obrigado, José. Cara, acho que não temos mais perguntas aqui. A galera aqui está aí, está lá, tem 12 perguntas. Lembrando que é só botar a pergunta aqui embaixo, tá, gente? Eu respondo mais um. Não tem mais perguntas, então está tudo certo. essa semana eu vou dar um pulo mais uma viagem, mas eu não vou para o Nordeste dessa vez, não. Dessa vez eu vou descer ali para São Paulo, mais precisamente de São Paulo eu vou dar um pulo em Paraty. é, o grande desafio do meu ano agora está para ser concretizado, está para iniciar. Vou lá correr os 107 km do UTMB Paraty largando 10 horas da noite 107 km. Só vai ver a luz do sol a partir das 5h30 da manhã. Já estou com minhas lanternas de cabeça separadas, minha roupa ajustada agora é tirar a roupa do Nordeste, da mala e colocar a roupa do Sudeste. Vamos para a trilha, vamos para o mato, vai ser bem divertido. Eu vou tentar fazer uma transmissão, um acompanhamento disso aí, que eu acho que vai ser um evento muito legal. Mas no mínimo, segunda-feira que vem, eu, se Deus quiser, Deus me permitir, eu vou estar aqui trocando uma ideia com vocês, falando como é que foi esse novo desafio e espero que concluíram com sucesso. Beleza? Então, toma aí, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Boa semana! Bora!